Olá pessoas inscritas e não inscritas no meu canal, tudo bem com vocês? Hoje eu tô aqui para fazer um vídeo que vocês me pediram muito depois dos vídeos de material escolar, que é arrumando meu estojo. Daí hoje, que já é janeiro 2020, eu decidi fazer, como já tá próximo do começo das minhas aulas. Dia 23 começam as minhas aulas e depois desse vídeo eu ainda tenho vídeo de arrumando a mochila, mas daí eu vou fazer mais próximo e é isso. Todo vídeo eu mostro quatro estojos que eu tenho, mas nesse vídeo eu só vou mostrar três que eu tô na dúvida, porque o quarto estojo é um centenso da Kipling e ele é amarelo assim, ele é super lindo, só que como eu já tô indo para o ensino médio, eu acho que não vai ser uma coisa muito boa, porque ele é muito grande, sabe? Daí às vezes, sabe? Não sei se vocês entendem, acho que pelo tamanho não vai ficar muito bom, mas eu tenho esse, que é esse verde água, tenho esse, que é o rote gold. E esse daqui, que é um vermelho com essas listras. E falando nisso, eu comprei uma mochila nova da Kipling, que está aqui, vocês conseguem ver um pouco da alça, mas eu só vou mostrar no vídeo de arrumando minha mochila, então já se inscreve no canal, já curte, pra vocês ficarem por dentro de tudo. Gente, então, eu decidi qual estojo eu vou querer. Estava entre esses dois, só que esse ano eu vou usar só esse, porque ele é o menorzinho, daí o ano que vem eu acho que eu uso esse daqui, que ele é lindo também, ele é todo... Ai, gente, eu amo esse, eu amo todos os meus stories, só que esse ano... Ai, eu fico assim, tentando me justificar, né? Parece que são pessoas que tem finossos aqui, errado. Mas enfim, esse aqui que eu vou usar esse ano, meu material já tá todo aqui em cima da mesa, e agora a gente vai começar a organizar. Gente, então, esse é o meu material, tem pouca coisa esse ano até, e eu acrescentei algumas coisas que eu não mostrei no vídeo, então se você tá assistindo esse, você vai ver o resto, que são esses grifatextos, um de cada cor, porque eu achei esse kit, que eu fui viajar, então eu achei lá, e aqui no Brasil eu não achei. Então, eu achei lindo, e eu acabei trocando ao invés daqueles grandões, e eu dei pra minha irmã os outros. E esse daqui, que também é um kit de canetas, que elas são muito lindas. Pronto, acendi a luz agora, acho que vai ficar melhor. Enfim, é esse kit de caneta, que eu vou mostrar como que é a ponta. Ai, tudo bem, eu pego. A ponta é assim. E é muito boa, sabe? Acho que vai dar pra fazer uns títulos bem legais, e como são uma de cada cor, daí fica melhor ainda. E esse negócio eu não vou tirar... Ah, depois eu rompo. Mas enfim, eu não vou tirar desse estojinho, porque eu achei super prático, eu só coloco na mochila assim, e daí também ninguém vai ocupar espaço no estojo. Gente, olha o tanto aqui de coisas que eu tirei já, um monte de etiqueta. Uma coisa que eu achei ruim é que aquelas etiquetas que estavam coladinhas aqui ficaram assim, ó. Tipo, sujinho por causa da cola. Esse daqui ficou assim porque não tava saindo. Essas canetas não ficaram sujinhas, mas parece que, ó... Vocês estão conseguindo ver? Que parece que... Parece não, tem cola. E com pano umedecido, pano com água, né? Não tá saindo, então eu vou usar elas assim mesmo, e com o tempo elas vão saindo dessa colinha. Então é isso, gente. Esses são os materiais. Eu achei muito lindo. Agora eu vou pegar um papel e vou testar todas as canetas pra vocês verem a ponta. Gente, então, pra teste, eu vou começar com os grifatestos da Estabilo, que eu sei que vocês gostam bastante. Então eu vou aumentar aqui a tela e vou mostrar as cores. Essa daqui é amarelo. Eu achei muito boa. Muito bom esse formato. Diferente dos outros. Então, ainda mais por ser Estabilo, né? Normalmente é aquele formato mais quadrado, que todo mundo tá acostumado. Mas esse daqui eu gostei bastante. Então, esses são os marca-textos da Estabilo. Eu gostei muito. Agora eu vou testar essas duas canetas da Sharp, que eu achei. Tem um cheirinho bem forte. E, sei lá, a letra não fica muito bonita. Mas eu gosto delas. Apesar delas serem transparentes, dá pra fazer, tipo, título. Canetas, por exemplo. E daí você tem que contornar assim, né, gente? Aí você faz o lettering. Enfim. Daí você faz do jeito que você quiser. E ignore minha letra que tá feia. Mas mancha muito atrás. Muito, muito, muito. Agora, a Fine... Ah, não. A Fine Pen da Estabilo. A Estabilo. Fininha. É assim. Comparando ela com a Fine Pen da Faber-Castell. É assim. Não sei se... É, a gente não achou muita diferença. Porém, eu prefiro a Faber-Castell com o passar do tempo, por causa de como fica a ponta da Estabilo. Continuando o Faber-Castell. Continuando o Faber-Castell. Então, essa caneta permanente. Ó. Com essa ponta aqui. Eu achei a cor dela linda. Esse dourado. Não vai se mancha. E não mancha tanto quanto a Sharp. Então, acho que a Faber-Castell tá ganhando da Estabilo e da Sharp. Porque, olha aí as pontas. Que são basicamente iguais. Mas a Sharp mancha muito mais. Agora, eu vou testar. Essas quatro canetas que eu comprei. Elas são da Pentel Energel. 07. E eu vou testar com vocês. Elas parecem muito boas. Nossa, é muito boa. Vamos escrever. Muito bom. Ó. Tem aqui. Essa bolinha. Que a gente tira. Enfim, é ruim escrever quando a folha tá sozinha, né? É melhor quando tem tipo um caderno com várias outras folhas. Fica mais macia. E até a escrita fica mais bonita. Mas é só pra eu mostrar a ponta pra vocês. E assim. Eu gostei bastante. Agora eu testei nessa caneta que não tem nem marca. Que eu comprei em um kit lá na viagem. Bem da mãozinha mesmo. Essa daqui. Vamos comparar a Bic. Que todo mundo conhece. Com a Compactor. Essa é a ponta da Compactor. E essa é a ponta da Bic. Gente, não muda absolutamente nada. As duas são boas iguais, ó. Muito parecidas. Daí eu também comprei a Bic. Queto, né? Começa a falhar aqui no comecinho. Porque eu nunca usei elas. Então eu tô começando a usar agora. Mas isso não é um problema. Porque depois que você usa de novo, assim. Com o passar do tempo. Ela vai ficando normal. E essa aqui eu comprei em Foz. Que eu achei bonitinho. Porque eu gosto de ter algum material. Quando eu vou viajar. Do lugar. Essa daqui. Agora assim, pra acabar. Tem só esses lápis. Que lápis é meio desnecessário testar, né? Porque é tudo igual. Compasso eu também não... Tipo, sei lá. Um borracha. Essas coisas. Mais uma caneta da Bic. Cola. Então sobrou essas duas que eu vou testar. Essa daqui é uma da CIS. Tem tonic. É 07. Ah. Tinha essa bolinha aqui que você tem que tirar. Ela é muito boa também. E essa lapiseira. Que é da Kass. Também é 07. Opa. E daí eu acho que lapiseira vai no meio do grafite que você coloca. E é isso. Agora eu vou colocar tudo nesse estojo. Eu vou separar primeiro as canetas. Essa daqui não. Aqui. E a gente coloca assim. Tudo do mesmo lado. Tudo bonitinho. Os grifo a textos. Que são esses daqui. E a gente pega. Coloca aqui também. Ai, gente. Tomara que caiba tudo. Porque eu não queria ficar usando um monte de estojo, sabe? Eu queria um só. Ah, deu. Nem ficou tão gordinho. Tipo, nem ficou tão interplicado, né? Ai, ficou perfeito. E daí esse daqui eu levo na bolsa. Essas canetas nesse negocinho. Pra eu já ficar assim. E é isso, gente. Ai, eu adorei. Então, gente. Esse foi o vídeo. Espero que vocês tenham gostado. Eu amei esse estojo. Coloque lá na minha última foto do Insta o que você achou, já que os comentários estão desativados. Foi isso. Um big beijo pra todos vocês. Tchau e até o próximo vídeo.